Música Eu não tinha nem ideia do tamanho do evento Eu pensava que ia ser um evento bem mais parecido com todos os eventos que eu fui esse ano Eu cheguei lá e era um shopping center A impressão que eu tive esse ano foi que a área de exposição é praticamente do mesmo tamanho do quadro de Águia Nova York Filas, fila para pegar fila, fila para saber onde que pega a fila para pegar a fila A CCCP com certeza já chegou no mesmo nível das grandes contrapontas, já entrou no mesmo nível e já cresceu É o Carnaval NET Eu fui com mais ou menos uns 250 livros, junto com A Nave Dragão, Carne, Baleia Baleia 1, Baleia 2, talvez uns 300 Eu voltei com nada E, pô, participar do Parnaval foi super legal, fiquei super nervosa Muita gente, era muita gente Ele estava lá com o Dini, né, que comecei a desenhar por causa dele Estava dando a dedicação para o seu chefe, né, que está lá também O legal é essa questão de trazer o livro para cá, né Minha mãe, que é super fã do Supernatural, ela mandava todo dia Já vi um Chacolas? Já vi um Chacolas? Já vi um Chacolas? Já vi um Chacolas? Tem várias pessoas que eu queria ver Eu queria ver o Neil Gaiman Chuck Norris, eu acho que se viesse o Chuck Norris Nicholas Cage Nossa, se viesse o Nicholas Cage Eu acho que tanto para o artista quanto para a pessoa que quer se tornar um É uma parada obrigatória A minha vontade é de confirmar 10 anos seguidos Já estar dentro do evento por mais 10 anos, pelo menos Então? 妳ar do evento 3 2 3 2 5 7 9 10 11 11 7